Vocês sabem que quinta-feira, vocês já sabem, né? É dia do Bora Decorar e arquiteta e designer de interiores Adriana Consulim está chegando com as melhores dicas de decoração. Vamos ver? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Eviva Campinas e eu quero mostrar para vocês estilos de cozinha. Vou mostrar essa cozinha super bonita, que ela tem o estilo clássico, que é um estilo que não sai de moda, ele é temporal. Às vezes cai um pouquinho em esquecimento, o pessoal relança e é sempre um sucesso, campeã nas escolhas dos clientes. A gente tem essas molduras aqui meio arredondadas, né, que é feito na fábrica e esse tipo de acabamento exige uma pintura, um laqueamento. O laqueamento é feito todo na fábrica, para evitar de ter ondulação, falhas na pintura e ele tem uma resistência muito grande, bem alta contra riscos. Você pode ter a porta tanto com vidro, que essa aqui tem um leve bisutê, quanto fechada. Ah, Bia. Oi, Bia. Oi, Bri. Tudo bem, pessoal? Aqui também na loja a gente tem essas gavetas que tem essa porta, igual você falou, das molduras e tem por dentro também esse toque amadeirado, né, para dar essa aquecida dentro do ambiente. Inclusive, essas gavetas vêm com iluminação também. Olha que bonito, né, que efeito bonito que dá nos talheres. Na sequência das gavetas, a gente tem o canto inteligente. E esse estilo de cozinha, né, Bia, ele pede um alinhamento entre portas, as portas superiores, quanto as de baixo. Então, acabam sendo módulos menorzinhos. E é muito legal para quando você tem esse estilo aqui de Cuba, que é a Farm 5. É um estilo bem americano e é feito todo de core nessa bancada. O core é um material que é usado em laboratórios e ele veio para a cozinha pelas características dele. Tanto a porosidade, né, que é quase zero, né, e também que ele tem essa característica de poder fazer essas ondulações no material. Aqui a gente tem uma opção, nessa cozinha, que é o red gold junto com o inox, né, que todo mundo fica perguntando se é legal ou não ter isso. Porque é muito difícil você achar a coifa e o fogão no red gold. E aí as pessoas acabam não querendo comprar o puxador ou a torneira nesse acabamento. Pode estar trabalhando aqui com o inox acetinado, escovado, que vai ficar super bem com esse tipo de metal. E aqui nesse cantinho da cozinha ainda tem uma surpresa, né, Bia? Isso mesmo, Bia. Como você disse, o fórum permite que aconteçam muitas coisas dentro da cozinha. Inclusive, por sua espessura ser pequena, ele permite que passe a frequência do carregador que eles colocaram embutido aqui na cozinha. Mostra aí pra gente, Bia. Que é o carregador de indução do celular. Olha que legal. E essas foram as dicas de hoje. Gostaram? Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais para as mais novidades. E pra ver também os episódios anteriores. Então, pessoal, até o próximo. Bora decorar! Que bacana! Sempre inovando, né? E você pode rever todas as dicas e saber muito mais pelo Instagram, que é o arroba, bora decorar, underline, band. Tem todas as dicas lá. Legal, né, Lari? Nossa, gente. Que diferente, né? Tô chocada aqui com aquele carregador por indução. Não é? É diferente. Total, amei. Nunca tinha visto. Eu também não. Amei, Adriana. Arrasou. Você que tá sempre conectada aí, sempre com o telefone na mão, né, Lari? Pois é, gente. É ótimo isso.